Fala galera, hoje eu tenho um vídeo diferente pra mostrar pra vocês Fala galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente Hoje eu vou mostrar um monte de produto novo que entrou no site da Robocore recentemente São produtos ligados à área de robótica, então com eles você vai conseguir montar robôs e tal Tem rodinhas, você vai gostar Quanto que é? Você devia saber, eu sei o que eu ia pedir, eu só vim receber Pra você aqui, pode ir Mas isso aqui não é dinheiro, senhor É pra comprar um lanchinho, vai lá Eu acho que isso aqui não vai dar, senhor Vai lá no Puditran Vai, vai, vai Dá uma olhada Eu tô tomando um pouquinho pro burro assim Não tô, filho, vai embora Vou começar falando da placa fabricada pela Dinotronics, a Dino 01 Essa é uma plaquinha extremamente pequena, extremamente leve, mas muito, muito interessante Por quê? Com esse tamanho todo e com um peso de aproximadamente 8 gramas Ela consegue fazer o controle de até dois motores DC de forma independente Você só tem que fazer a ligação dos cabos, você não precisa programar nada Ligou os cabos, ela tá funcionando Como que essa plaquinha funciona? Você tem esses dois cabos aqui, vermelho e preto Que você vai ligar na bateria do seu robô Então, essa bateria, ela pode ter de 6V até 15V Geralmente o pessoal usa com baterias de lítio polímero de duas ou três células, tá? Esses dois modelos vão funcionar legal com essa plaquinha Então, preto no negativo da bateria, vermelho no positivo da bateria Uma coisa importante é, você não deve, de maneira alguma Ligar a bateria invertida nesses dois cabos, tá? Por conta de toda corrente que ela pode trabalhar Ela não tem uma proteção pra polaridade invertida Nesses terminais de ligação da bateria Ela tem algumas outras proteções que eu vou falar daqui a pouco Mas, essa parte de bateria, você tem que ficar bem esperto Pra não ligar ao contrário Se ligar ao contrário, estoura Estoura, explode, pega fogo Alimentou isso aqui? O conjunto já vai estar funcionando Aí, o que você vai ter que fazer? Tá vendo que você tem dois conectores Modul aqui Um dos conectores você vai ligar em um dos canais do seu receptor, né? Do seu rádio controle E o outro você vai ligar num outro canal O legal dessa placa também é que ela já tem BEC Um BEC de 5V O que que significa isso? BEC significa Battery Eliminator Circuit Ou seja, é um circuito que elimina uma bateria adicional que você precisaria Pra ligar o seu receptor de rádio controle ou o seu micontrolador Ou seja lá o que você estiver usando pra colocar um sinal de controle na placa Então quando você alimenta com a bateria aqui Automaticamente por esses dois cabinhos Preto e vermelho desse conector Você já vai vir com 5V Então isso vai ser o suficiente pra você alimentar o seu receptor do rádio controle Eu falei de micontrolador, você também consegue usar essa plaquinha com micontrolador Por exemplo com arduino Desde que você gere um sinal do tipo PPM Um sinal modulado dessa forma E aí você consegue controlar ela com o arduino também Da mesma forma que eu estou falando do receptor do rádio controle Aí desse outro lado você tem esses cabos aqui Como você vai usar essa placa pra controlar motores DC com escova Esse tipo de motor tem dois terminais Então você tem dois cabinhos pra ligar um motor Dois cabinhos de um lado vai ligar em um dos motores E os dois cabinhos do outro lado vai ligar no outro motor Conforme você mexer os sticks lá do seu rádio Ele vai controlar de forma independente um motor e outro nos dois sentidos de rotação Essa micro plaquinha aqui consegue fazer tudo isso que eu acabei de falar agora Ela tem proteção térmica então você não vai precisar se preocupar com isso Uma coisa muito importante Ela consegue controlar esses motores desde que a corrente consumida por cada um deles Seja de até 1,1 ampere Não use com motores que precisam de mais de 1 ampere pra funcionar Se por algum motivo o seu robô ficar por exemplo encostado numa parede no chão e tal E ele não conseguisse mover Provavelmente os motores eles vão começar a pedir mais corrente da bateria Eles vão se aproximar da condição chamada de stall Que é quando o eixo tá travado e o motor tá tentando funcionar e não consegue Pra esses momentos essa placa consegue fornecer até 2.8 amperes Ou seja, pra curtos períodos de tempo e quando a gente fala curtos é pouco mesmo É pouco coisa de segundos Ela vai conseguir fornecer essa corrente pra você conseguir continuar fazendo o seu projeto funcionar E claro que depois você tem que liberar esses motores pra voltar o funcionamento normal aí Agora eu vou falar sobre rodas A gente tem essas 9 rodas pretas O que que muda de uma pra outra? O diâmetro da roda, então você pode ver que a gente tem as rodas de 60mm de diâmetro As rodas de 50mm de diâmetro E essas daqui de 40mm de diâmetro O material do pneu de todas elas é o mesmo Que é neoprene estendido É uma roda que tem uma maciez bem legal E ela é muito resistente Ela tem uma aderência legal também A gente já testou em várias superfícies aí Arena de combate A gente já testou no chão, em mesa Além do diâmetro E o que vai mudar de uma pra outra do mesmo diâmetro É o tamanho do furo Onde você vai colocar o seu motor Então a gente tem as rodas pra motores que tem eixo de 3mm A gente tem as rodas pra motores que tem eixo de 4mm E as rodas pra motores que tem o eixo de 6mm Então quando você entrar na página de alguma dessas rodas Essas são as rodas Neo Neo de neoprene Você vai ver lá que você tem 3 opções de escolha Que é dependendo do tamanho do eixo do motor que você tiver Pra que que essas rodas aqui são interessantes? O pessoal tem usado muito pra robôs Das categorias de combate Antweight e Beetleweight Pra quem não é muito do ramo São robôs que precisam ter uma tração interessante Eles precisam ser rápidos Todos os materiais que envolvem eles precisam ser extremamente resistentes Pra robôs aí de até 1,5 kg Talvez até um pouco mais Você pode usar essas rodas aqui tranquilamente Que vai ser uma ótima opção Essas rodas aqui são rodas pra esse tipo de robô Robôs maiores que você precisa ter essa aderência e tal Essas rodinhas de espuma são uma ótima pedida pra isso Então elas vão se encaixar na maioria dos projetos de robótica Agora se você quer uma roda um pouco mais específica pra projetos do tipo seguidor de linha E aqueles robôs mini sumo de 500g A gente tem as rodas Stick Max Essas são as rodas Stick Max Você pode ver que a gente tem a opção cinza e a opção amarela Não é só a cor que muda de uma pra outra O que vai mudar de uma pra outra é a dureza desse material aqui que é feito os pneus Então assim A cinza ela é um pouco mais dura Ela não é tão maleável quanto a amarelinha Ela também é uma rodinha bem versátil Já tem gente usando também pra robôs da categoria Antiweight Que são os combates de até 450g A roda ela é feita de silicone de uma forma que a aderência também fica muito legal As rodinhas amarelas já são mais interessantes Pra essas categorias de seguidor de linha e mini sumo 500g Então ela tem uma dureza diferente da cinza Quando você aperta ela você já sente que ela é um pouco mais maleável E isso muda relativamente bastante quando você está usando essas rodinhas Uma coisa muito interessante dessas duas rodinhas Stick Max Que o processo de fabricação que os pneus são feitos É feito a vácuo de forma que ela fica especialmente resistente a rasgo Se você tirar o pneuzinho da roda e der uma forçada nele Você vai ver que ela é uma rodinha muito resistente nessa parte de rasgo Por conta desse processo de fabricação a vácuo também Você não vai ver nenhuma bolha na roda como existem algumas outras aí que tem E agora o que a gente vai fazer com elas é ver como que você prende a rodinha no motor Para fazer isso você vai precisar de uma chave Allen de aproximadamente 2mm Você vai notar logo quando você pegar ela que ela tem um furinho aqui em cima Que é onde está o parafuso do prisioneiro Para você fazer a fixação dessa roda no motor Vou pegar como exemplo aqui o motor 25GA Você vai colocar ela de preferência com o chanfo aqui do eixo do motor virado para onde tem o furinho Que tem o parafuso Coloca aqui até o fim E com a chave Allen você vai fazer a pressão no eixo do motor Fez a pressãozinha ela já vai estar encaixada e pronta para funcionar Na anel isso está bem aparente esse parafusinho está bem aparente Mas tem muita gente que acha dificuldade de fazer a primeira fixação nas stickmacs Porque o parafuso ele não está aparente Para você encontrar o parafuso você precisa puxar um pouquinho o pneu E aí você vai ver o parafusinho aqui Essa rodinha aqui você pode usar principalmente com os micromotores Que são esses carinhas aqui A ideia aqui é a mesma Você tem que encontrar o chanfro do eixo e colocar ele virado para o parafuso prisioneiro O legal aqui é que você tem duas formas de colocar o motor na rodinha Você pode colocar nessa posição onde você fica com o motor aparente inteiro desse lado Teria a roda aparecendo desse jeito Ou você também pode colocar ao contrário E aí você consegue esconder o motor dessa forma aqui Para fazer um robô mais compacto Para prender você puxa um pouquinho o pneu Encontra onde que está o furinho que tem o parafuso prisioneiro Coloca o eixo Vem com a chave Faz a prensa no eixo do motor Prendeu Volta o pneu aqui para a posição original E pronto Você já tem o motor preso na rodinha Para alimentar o seu robô Ou o seu projeto também A gente tem as baterias de lítio polímero As tão temidas baterias de lipo Uma bateria de lipo de 7.4 volts 2.000 mAh 8C Já já eu falo o que significa essas coisas A gente tem também a bateria de lipo de 7.4 volts 30C 2.200 mAh E a bateria de 11.1 volts 2.200 mAh 30C Quando eu falo que eu tenho uma bateria de 7.4 volts Quer dizer que eu tenho uma bateria de duas células Você também vai ler isso Tanto no nosso site quanto em outros Como 2S 2S quer dizer que ela tem duas células Cada célula de bateria de lítio polímero Tem 3.7 volts Então quando você tem duas células Você tem 7.4 volts E quando você tem 3S Ou 3 células Você tem 11.1 volts Que mais que eu tenho de informação nessas baterias? Eu tenho informação da capacidade delas Então essa bateria tem 2.000 mAh E essas duas tem 2.200 mAh Essa informação de mAh Significa que uma bateria dessa Vai conseguir te fornecer em uma hora Por exemplo essa daqui Ela vai conseguir te fornecer em uma hora de uso 2.200 mAh Ou 2,2 amperes Se você precisar de mais corrente Ela vai conseguir te fornecer Só que ela vai durar menos tempo Então se ela dura uma hora Quando você consome 2.200 mAh Se você consumir o dobro 4.400 mAh Ela vai demorar metade do tempo para acabar Ou seja, 30 minutos É claro que esses são valores nominais Você não vai ter essa conta na ponta do lápis E você nem pode deixar uma bateria dessa em funcionamento Confiando que ela vai demorar esse tempo para acabar Isso na verdade é um tanto quanto perigoso Você precisa estar sempre monitorando a tensão dessas baterias Para não correr o risco de explosão E sim, essas baterias explodem Essas baterias pegam fogo de verdade Você precisa ter um cuidado especial com elas Você precisa monitorar para ver se a tensão não está muito baixa Quando você vai carregar Você precisa carregar com um carregador inteligente Um carregador feito para você carregar baterias de lipo Se você curto-circuitar os dois terminais Ela vai pegar fogo Se você perfurar o corpo dela E o que está aqui dentro E está em contato com o oxigênio Ela vai pegar fogo Então assim É uma bateria perigosa? É Só que se você souber usar uma bateria dessa Você não corre o risco de botar fogo na tua casa Uma outra informação que tem no corpo da célula da bateria Que eu acabei de falar É esse número em C Essa bateria tem 30C Essa bateria também E essa pequenininha tem 8C O que que esse C informa? Essa medida informa Qual que é o máximo de corrente elétrica Que ela vai conseguir fornecer para você Então por exemplo 30C significa que se você precisar Ela vai conseguir te fornecer 30 vezes a capacidade nominal da bateria É óbvio que quanto mais corrente você precisa Menos tempo ela dura Não é recomendado trabalhar no limite Tá bom? Se você tem uma aplicação que precisa realmente de 60 amperes Você vai ter que procurar uma bateria com uma capacidade maior Com esse número um pouco maior também Para você carregar essas baterias você precisa de um carregador inteligente Um carregador feito para carregar baterias de lipo Você não pode usar um carregador que não tenha sido desenvolvido para isso A gente tem a opção do B3 e a gente tem a do B6 Qual que é a diferença dos dois além do preço? Esse cara aqui O carregador compacto B3 Ele é um carregador completo Você vai encontrar além da parte de carregamento Também a parte de alimentação Quando você abre aqui você já vê que dentro tem um cabo de alimentação Que você vai ligar nele e depois na tomada Então você vai enfiar o cabo de alimentação aqui Depois você vai ligar na tomada E ele tem uma forma de funcionamento muito simples Você vê que tem três LEDs aqui Quando você conectar uma bateria pelo cabo balanceador Aqui na frente Se você carregar uma bateria de duas células É claro que a célula 1 e a célula 2 só que vão acender E aí se você carregar uma bateria de três células Você vai ter os três LEDs acertos Quando você conecta e está começando a carregar Os LEDs vão ficar vermelhos Eles vão estar vermelhos porque está indicando que ela está carregando Conforme cada célula for carregada A cor desse LED muda para verde É um carregador extremamente simples de usar Você vai ligar na tomada Depois de ligar na tomada você vai conectar o cabo balanceador Da sua bateria de lipo aqui E vai esperar os LEDs ficarem verdes Esse outro carregador aqui É um pouquinho diferente Ele já é um carregador que precisa de uma fonte externa para funcionar Ele não vem com um cabo para ligar na tomada Porque ele não tem uma fonte interna Você vai precisar ligar nele uma fonte externa Por meio desse conector que tem aqui Esse carregador não serve só para carregar lítio polímero Ele também serve para lítio ferro, níquel cádio, níquel metal hidreto, chumbo Então é um carregador bem versátil Ele também consegue carregar não só baterias de duas ou três células Como o B3 Mas ele também consegue até seis células Então você pode ver que desse lado aqui Você tem os conectores, né? Para você ligar o cabo balanceador de baterias de duas, três, quatro, cinco e seis células Então você vai conseguir carregar baterias bem maiores Ele também tem a saída que você vai conectar no conector principal da bateria também Talvez a maior diferença entre esses dois carregadores É a taxa de carregamento que você vai conseguir com eles Então o B3, ele faz o carregamento da bateria Mas é um carregamento lento Ele vai carregar, ele vai demorar um certo tempo E esse carregador, ele é programável Você que vai informar qual que é a taxa da corrente que você quer carregar bateria Então isso vai fazer com que o carregamento seja mais rápido Além disso, ele consegue, então como você consegue escolher a taxa de carregamento Você consegue, dessa forma, carregar baterias até 7A Se você tiver uma fonte que consiga fornecer o suficiente Ela vai conseguir carregar de 0.1A até 7A E isso vai fazer com que o carregamento das suas baterias seja muito mais rápido Os dois carregadores vêm com o manual É o manual que vai te dar todas as funções, como usar cada um deles O legal é que os dois manuais estão em português Então vai te ajudar bastante a usar qualquer uma das duas opções que você escolher Uma coisa muito importante A gente falou de segurança de baterias de lipo agora mesmo Tanto quando você está carregando as baterias em qualquer um desses carregadores E quando você não está usando a bateria É muito importante que essas baterias estejam dentro de liposex Esses dois caras aqui O que tem de tão especial nesses dois sacos aqui? Eles são feitos de uma forma que se acontecer qualquer acidente com a bateria E ela estiver lá dentro dele Se acontecer qualquer coisa com a bateria com ela aqui dentro Como ele vai estar bem fechado, bem lacrado A chama dessa explosão, né? O que essa bateria pode causar de problema Vai ficar contido dentro desse saco Então é basicamente um saco anti-chamas Que não vai deixar que haja algum acidente Então quando que é aconselhável você usar os liposex? Quando você estiver carregando as baterias Por mais que seja no carregador seguro, feito para ela e tal Deixa, não custa nada você colocar a bateria para carregar dentro do saco Você vai ver que tem uma abertura do lado Que é onde você vai conseguir passar os cabos para o carregamento Então você consegue fechar o saco e ter os cabos para carregar a bateria saindo para fora Então se acontecer algum acidente com essas baterias Elas vão ficar aqui dentro Esse saco vai fazer toda a contenção dessas chamas Então sempre quando você estiver carregando Ou transportando a bateria Quando você for com seu robô para algum lugar e tal Leva dentro desses sacos Para você não precisar se preocupar Se vai acontecer alguma coisa errada com essas baterias, tá legal? Essas baterias são perigosas Mas como eu disse agora há pouco Se você souber como usá-las Você não vai ter nenhum problema E agora para finalizar Eu vou falar sobre o rádio controle da Spectrum STX2 A primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa caixa bacana que ele vem Então vamos ver o que vem aqui dentro Caiu aqui Então aqui eu tenho o rádio controle e o receptor Um plug de bind e o manual dele Você pode ver que é um rádio bem bacana Ele tem dois canais Então você tem o acelerador aqui E o knob para você fazer provavelmente a direção do seu veículo aí, né? Esse rádio já usa o protocolo FHSS 2.4 GB O que significa? Que ele usa a banda de frequências de um outro jeito Que você não vai ter nenhum tipo de interferência com ela De toda forma, aqueles receptores mais antigos De outras tecnologias Não vão funcionar com esse rádio Esse rádio vai funcionar só com esse tipo de receptor que vem nele Por conta dessa tecnologia aí O modo de uso é bem tranquilo Você tem os dois canais aqui Então você vai ligar lá no seu ESC Na sua controladora de motores Um dos canais no throttle e o outro no steering E você já vai ter o rádio funcionando sem precisar fazer nenhuma configuração Você tem aqui na parte de cima os potenciômetros para você trimar o rádio, né? Popularmente, como se diz, e também as chaves para você inverter o funcionamento dos canais Se você está procurando um bom rádio controle com bastante confiabilidade Para você usar aí e não ter perigo de perder o seu carrinho, o seu veículo Essa é uma ótima opção por conta da tecnologia empregada aqui E é um rádio da espectro Pessoal, gostaram das novidades? Tenho certeza que com esses itens você vai conseguir fazer projetos bem legais Principalmente nessa parte de robótica De carrinhos controlados e tal Com essas rodinhas, baterias, a controladora Dino Bom, a gente está trazendo cada vez mais coisas novas A gente está criando coisas novas Então fica ligado no site também Fica ligado aqui no canal do YouTube Para sempre ficar sabendo dessas novidades, tá legal? Se você gostou desse vídeo, dá o like Se você ainda não segue nosso canal, clica aí para se inscrever E ativa as notificações para ficar sempre a par das novidades que a gente vai ter no site, tá legal? Até o próximo vídeo Tchau